Meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui fazendo a poda da nossa cerca-viva, os podocarpos. Para quem segue aqui no canal já viu essa cerca aí, a gente mostrou desde a gente plantando a mudinha. Tem na verdade aqui no canal o vídeo falando como fazer a muda dessa menina. Tem três anos que o vídeo está lá no ar, tem 38 mil visualizações. Deixar mesmo um agradecimento para vocês também que acompanham aqui com a gente, é super bacana. Já se inscreve no canal, ativa o sino também e deixe seu comentário aí, qualquer coisa. Vou estar falando mais algumas dicas dessa questão da mudinha de estaquinha, conforme eu falei naquele vídeo. Do plantio dela de estaca, ela tem alguns defeitinhos que eu vou mostrar para vocês ali. A gente fez a experiência com esse lado aqui plantando as mudinhas de semente. E a frente lá da beirada da rua foi feita com a mudinha de estaca. Esse modelo aqui, a mudinha foi feita há três anos. Dois anos e meio que ela está plantada aqui no chão, onde eu estou fazendo a primeira poda. Já deu um crescimento, eu já estou tirando umas varas bem grandes ali, não tem um pedacinho que a gente pode dar para vocês verem. Mas eu estou tirando já umas varas bem grandes, que eu estava esperando uns que ficou um pouco para trás. Esse tem um adiantamento, sabe? Estou fazendo um alinhamento aqui, assim, um pouco desalinhado. Ficando uns meio torto, mas eu estou tirando um pouco por cima nela, sabe? Já é o suficiente para eu poder manter um alinhamento aqui nela. Está vendo? Basicamente é isso. Nesses anos aí que ela está aí, o crescimento dela foi pouco, assim. Na verdade, em altura, ela até cresceu bastante. De forma que eu estou tirando já um galho. Mas para fechar mesmo aqui, sabe? O fechamento dela foi pouco. Se a gente olhar aqui de frente, mostra ela de frente, assim, para a gente ver. Ela ainda não tem aquele fechamento, aquele adensamento. Agora sim, gente, tirando aqui ela por cima, tirando a copa dela, ela vai ter mais crescimento lateral. Esse é um detalhe dela. Ela cresce, olha, plumadinha. Observa o alinhamento da cerca, como que fica. As mudinhas, elas têm um prumo, elas seguem alinhadas, sabe? Ela cresce bem certinha, um ou outro, assim, que tende a tombar e fica um pouquinho torto. E a gente encosta ela ali no arame. Mas na grande maioria, ela cresce bem certinha. Bem aprumadinha. Enquanto que a tia estaca, eu vou mostrar para vocês ali como que ela fica. Aqui era só essa pontinha aqui. Eu já fiz os outros lados, tudo. Ficou mesmo só esse pedacinho aqui para eu estar mostrando para vocês, assim, o tamanho da galha. Eu deixei também crescer, galera, que eu ia fazer, olha, a mudinha dela. Para quem não viu aquele primeiro vídeo, olha. Como fazer a mudinha é isso aqui. Simplesmente esses galhinhos aqui, olha. Mostra aqui de pertinho para o pessoal ver, quem não tiver visto, olha. Estaquinha lateral, galhinho lateral. Você tira ele e faz isso. E planta. Mas conforme ele é o quê? Um galho lateral aqui, galera, olha. Ele não é essa ponta, não é o ápice da planta. E como qualquer mudinha destaca, ela não tem uma raiz pivotante igual uma muda de semente. O que sai da semente, sai um pião, conforme eles falam na roça. A estaca não, ela tem uma raiz espalhada. E conforme ela é um galho, a tendência dela é crescer conforme é um galho. Não crescer certinho conforme é uma planta de semente. Essa é a maior diferença. Eu vou mostrar para vocês ali agora em seguida. Aqui já fechou a linha, eu vou cortar aqui. Vou mostrar para vocês lá de fora também como ficou o alinhamento aqui, assim, todo torto. E aqui, galera, olha, é a frente onde foram plantadas as mudas de estaca. Olha o que eu estava falando para vocês. Elas crescem, começaram a entortar tudo. Eu fui enrolando ela assim no arame. Eu até mostrei em um outro vídeo. E logo que ela chega aqui, ela não consegue subir e alinhar para o mar não, sabe? Um ou outro, olha lá. Tem uma empeia ali. Mas é raro, sabe? Ela cresce e vai entortando. Olha como que vai, olha. Fica tudo tortão mesmo, essa vara como está. Aí, então, é um tanto um pouco mais complicado, sabe? Até pode-se fazer a mudistar, que ela tem um pegamento muito legal. Mas você tem que pensar que quando você vai plantar ela, ela vai fazer isso daí. Ela não fica de pé aprimadinha conforme a outra. Por outro lado também, galera, ela tem mais galhinhos. Conforme ela vem saindo assim, meio torta e ela vai se enroscando aí no arame, ela tem um pouco um fechamento maior, tá vendo? Mas é assim, todo torto e ela teve algumas falhas, teve alguns defeitinhos também. Vou fazer alguma poda aqui em algum galho. Muito pouco nessa frente. Porque realmente ela está bem rala ainda assim. E ele sai do arame e já sai virando para o lado. Já pelo lado de cá, olha como que ela fica certinha. Tem um tanto aqui para cima do arame, tá vendo? E aí ela cresce aprimadinha ali, mantendo o rumo dela. Ficou até bem alinhadinho, ficou um tortinho ali no meio ali só. Mas é coisa à toa e nas próximas podas a gente vai ajustando. Detalhe de cerca vivo, galera. Para você que vai plantar, você tem que manter a limpeza não só do seu lado. Uma faixa também no lado do seu vizinho. Você tem que ter um acesso e fazer uma limpeza. Se você deixar o mato crescer no meio da sua circa, é um problema muito sério. Então, meus queridos, deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião. Se o melhor é fazer a mudinha de estaca ou plantar aqui as sementes. Minha opinião seria essa aqui. A sementinha é muito mais viável do que você fazer a plantinha de estaca. A plantinha de estaca, se você tiver acesso à estaca, tecnicamente é grátis. Você vai lá, vai plantar, vai esperar uns seis meses até o enraizamento e você pôr no chão. Foi o meu caso. As coisas que eu fiz, eu mostrei para vocês aqui a mudinha. A esamenta é perfeita. Com seis meses eu plantei ela aqui. Tem dois anos e meio que ela está plantada aí e está nesse estágio. Está vendo? Mesmo nos dois anos e meio que ela está plantada aí e está nesse estágio. Fica muito mais top, muito mais bonita. Ela é muito mais aprumadinha ali, não tem que ficar enrolando ela ali no arame. Minha opinião seria fazer então a mudinha de semente. Apesar da estaca ser super viável. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver gostado, deixa o seu like aí para nós. Curte, comenta, compartilhe para todo mundo. Beijo e já. Meu brigadão a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.